Música Bom dia pessoal, sejam muito bem vindos a esse vídeo, a esse canal que a gente coloca sempre uma mandala para que nos vídeos você desenvolva outro conhecimento vendo nossos conteúdos hoje eu vi um texto incrível que falava que por que pessoas boas sofrem por que acontecem coisas ruins com pessoas boas se elas fazem o bem, se elas merecem o bem e não o ruim por que disso? nesse texto citava Chico Xavier e Jesus que tanto sofreram na vida e tudo que eles fizeram eles não falavam que era por eles mesmos que eles faziam mas sim Jesus falava que era por Deus que Deus agia através daqueles atos e Chico Xavier ele dava crédito pelo que ele fazia pelos espíritos que não é uma mentira mas que ele estava lá sempre se doando para os espíritos e aprendendo também com o que ele fazia e tanto Jesus como Chico Xavier sofreram muito na vida e eles nunca questionaram por que eu sofro se eu sou uma pessoa tão boa, se faço tanto bem e eles eram pessoas boas demais com muita caridade, ajudavam demais os outros e dedicaram suas vidas a ajudar os outros e se foi assim com eles por que seria diferente com outras pessoas? então a gente não pode vincular as nossas as coisas boas que a gente faz com o que a gente pode receber de bem com isso é importante a gente não cair nesse questionamento que ele nos leva para alguma coisa do ego alguma coisa da gente da gente acreditar pelo que a gente faz de bom receber alguma coisa de positivo com isso quando na verdade é importante a gente fazer o bem de graça porque fazer isso é bom porque a bondade é felicidade porque a bondade é amor e amor é bom sentimento sentimentos que agradáveis que fazem bem a gente tudo que a gente sente de bem de agradável é o amor e o caminho da caridade é um caminho de evolução é um caminho que leva a gente para a iluminação que a gente usa a nossa luz a gente busca a luz e com isso a gente consegue a iluminação indubitavelmente que a gente que a gente vai recolher as coisas boas pelo que a gente faz de bem mas a gente não tem que visar isso visar isso só atrapalha se eu falar eu vou fazer o bem para receber as coisas boas ou para me livrar dos sofrimentos eu não estou num pensamento muito bom e eu posso não estar fazendo as coisas com espontaneidade com a vontade da minha alma se eu agir desse jeito então a gente tem que agir com espontaneidade e fazer o bem pelo bem porque é bom fazer o bem ou porque a gente está num caminho espiritual que a gente quer crescer espiritualmente que a gente quer se desenvolver aí sim as coisas fluem melhor sem estimular nosso ego e a pessoa que faz o bem e espera que com isso não sofra será que não é uma coisa do ego também isso? ninguém quer sofrer todo mundo quer ser feliz quer dizer, todas as pessoas boas querem ser felizes e nem as boas nem as más querem sofrer mas por algum motivo isso precisa a gente precisa acontecer porque existe o karma e o fato da gente ser uma pessoa boa hoje não significa que no passado a gente tenha sido porque todo mundo um dia foi pessoas de menos evolução e fez o mal então é importante a gente não julgar isso o que importa é o que a gente é hoje a gente valorizar o que a gente é hoje de bom não o que a gente foi no passado o que a gente foi no passado passou o passado passou o que importa é o que a gente é hoje mas o que a gente fez não está apagado e por algum motivo a gente precisa sofrer o que a gente fez de ruim na vida e é importante a gente aceitar isso aceitar essa lei de Deus como as coisas acontecem e mesmo que fazendo o bem a gente pode tanto eliminar eliminar karma como receber coisas boas a gente não deve visar isso e é uma coisa que não está no nosso controle decidir muitas vezes pode ser pode ser que algum algum ser espiritual algum mentor algum anjo pergunte pra gente como é que você prefere lidar com isso ou até mesmo Deus lendo nossos pensamentos e colocando nosso caminho como a gente prefere lidar com esses com esses karmas como a gente prefere receber mas a gente não pode fazer o bem visando visando alguma coisa em troca seja ao final de um sofrimento ou ou receber algo de bom por isso a gente tem que confiar em Deus e seguir em frente o nosso caminho e fazer o bem porque fazer o bem é bom ou porque a gente quer se desenvolver espiritualmente porque no começo muitas vezes a gente não tem o prazer de ajudar porque a vida muitas vezes ela bloqueia esse prazer porque a vida ela ensina as pessoas a serem egoístas na maioria das vezes né e não fazer o bem isso tem que ser desenvolvido por mais que a gente tenha desenvolvido isso em outras vidas nessa a gente tem que fazer de novo porque o mundo é povoado por pessoas egoístas e pessoas egoístas não valorizam verdadeiramente as coisas da luz as coisas do bem então a gente tem que nos religar a isso muitas vezes a gente tem que passar pelos karmas que a gente está passando pelo sofrimento e aceitar isso e saber que a gente fazendo o bem isso vai vai resultar nisso numa ajuda nisso ou até mesmo num livramento mas depois de um tempo então é sempre importante a gente entregar na mão de Deus e seguir em frente fazendo o bem seguindo o caminho espiritual fazendo prática espiritual o que for bom pra gente mas é muito difícil ter controle do que acontece com a gente seja que acontecem coisas boas ou ruins ou que vão acontecer coisas boas ou ruins a gente não tem tanto controle por isso a gente decidiu passar por muita coisa normalmente antes da gente vir pro planeta terra na parte física do nosso planeta por mais que ninguém queira sofrer também não cabe a gente questionar se a gente é uma pessoa boa por que a gente sofre ou querer cobrar de Deus que a gente não sofra porque a gente é uma pessoa boa é como diz Bruce Lee a gente não pode esperar que porque a gente é vegetariano que o tigre não ataque a gente porque o tigre vai atacar de todo jeito a gente a gente sente vegetariano ou não se ele estiver com fome e a gente estiver dando sopa o tigre vai pegar a gente não que a gente precise ser vegetariano né mas fazer o bem não nos liberta do mal tanto o que Jesus sofreu na cruz ou tanto que o Chico Xavier sofreu ele apanhava da madrasta a madrasta furava ele com um garfo e muitos outros sofrimentos piores né então se pessoas tão maravilhosas e que fizeram tanto o bem sofrem não cabe a gente pensar diferente disso né seria muito sábio na verdade a gente não pensar nisso a gente buscar o bem pra gente buscar o fim dos nossos sofrimentos mas não buscar agir no bem pra isso a não ser em alguns momentos especiais mas é importante que a gente agir no bem pelo bem ou no bem por alguma busca espiritual pra gente se desenvolver caso a gente não tenha esse sentimento ainda de gostar de praticar caridade muitas vezes ela é reprimida pelo mundo e o momento que eu tô fazendo esse vídeo é um momento que geralmente muita gente no nosso planeta tá sofrendo e a maioria do nosso planeta se não for quase todo mundo tá num tempo difícil de transição planetária e muitas pessoas estão em sofrimento mas não cabe a gente pensar que a gente é muito bom e que por isso a gente não vai sofrer mas cabe a gente buscar o melhor pra gente buscar sempre estar bem e buscar o autoconhecimento se desenvolver e fazer o bem mas não buscar conseguir algo com isso que nos liberte do sofrimento ou que nos traga coisas boas porque elas vão vir mas não cabe a gente pensar fazer o bem por causa disso pra não sofrer ou pra não quer dizer ou pra não sofrer ou pra receber alguma coisa em troca não a gente tem que fazer o bem pelo caminho da luz que faz parte do caminho da luz e que é uma coisa muito boa então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo como sempre a gente tem nosso projeto de trazer conhecimento espiritual sempre com uma mandala nos vídeos para as pessoas desenvolverem o autoconhecimento assistindo os vídeos e se você quiser fazer parte desse caminho de evolução espiritual você pode se inscrever você pode se inscrever para sempre receber nossos vídeos e se desenvolver seu autoconhecimento e também pode ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que a gente faz para você receber o seu autoconhecimento e não perder os vídeos aproveitando as oportunidades ou dos vídeos que você se interessar em assistir sempre trazendo o seu autoconhecimento para você então é isso pessoal um grande abraço fiquem com luz seres de luz como diz um grande amigo e a luz e a iluminação é o resultado de quem busca luz um grande abraço fiquem com Deus é isso aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto